Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou iniciando mais um vídeo aqui para o canal. Se você está chegando agora, seja bem-vindo, já se inscreva e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e já deixe seu joinha também. A receita de hoje vai ser um salpicão simplesmente delicioso. Uma ótima opção aí para a ceia de Natal, para a ceia de Ano Novo, para um churrasco, um almoço, um jantar festivo e também para comer no dia a dia, né gente? Porque salpicão é uma delícia, né? Se você fizer essa receita ou qualquer outra receita aqui do canal, tira uma foto, me marca lá no Instagram que eu vou gostar muito de ver. O meu Instagram é Laila Manteço e eu sempre deixo logo aqui abaixo na descrição do vídeo o link para o Instagram. É só você clicar que já vai direto para lá. E já deixa aqui nos comentários qual prato não pode faltar aí na sua ceia de Natal. Eu acho que para mim não pode faltar o salpicão, viu gente? Porque como puro, uma delícia. Então pessoal, eu vou mostrar aqui para vocês agora os ingredientes que eu vou usar para fazer esse salpicão. Eu tenho aqui 500 gramas de peito de frango cozido e desfiado. Eu já cozinho ele com um pouquinho de tempero e depois eu desfio ele e refogo com mais um pouquinho de sal com alho. Então ele fica assim nessa cor bonita, tá vendo? E bem temperadinho. Aqui eu tenho um pote de 500 gramas de maionese. Deixei aqui no pote mesmo para a gente ver a quantidade que vai usar. Tenho aqui uma caixinha de creme de leite. Aqui eu tenho bacon, cortei ele bem pequenininho e fritei. Tenho aqui uns 200 gramas de bacon. Um pacotinho de batata palha de 140 gramas. Aqui eu tenho 150 gramas de presunto. E 150 gramas de mussarela cortada em cubinhos. Duas cenouras raladas. Aqui eu tenho cebolinha. Um pacotinho de azeitona, aquela de 100 gramas picada. 100 gramas de uva passas. Uma latinha de milho verde. E aqui eu tenho 150 gramas de ervilha. Essa ervilha que eu estou usando é a ervilha que eu já compro congelada e cozinho ela em casa. Mas você pode usar aí a ervilha também de latinha. Ó, já peguei aqui então um bol maior para eu misturar tudo. Vou colocar aqui o frango. Gente, coloquei quase tudo aqui dentro. Vou dar uma misturada. Eu deixei apenas a batata palha, o creme de leite e a maionese para colocar depois. Eu gosto de misturar aqui primeiro. Gente, já dei uma misturada aqui. Agora eu vou colocar o creme de leite. E vou começar também a colocar a maionese. A maionese eu gosto de ir colocando aos poucos. E se necessário eu coloco mais. Coloquei aqui quase meio pote de maionese. E agora eu vou misturar aqui primeiro. Gente, já terminei de misturar aqui. Coloquei mais uma colher de maionese. Agora eu vou colocar metade dessa batata palha. Gosto de deixar mais para o final para não quebrar ela tanto. Vou misturar aqui com delicadeza. E a outra parte da batata palha eu vou usar para colocar por cima para decorar. E aqui se necessário é só colocar mais maionese. Gente, olha só. Eu gastei pouco mais de meio pote de maionese. Não cheguei a gastar o pote inteiro. Mas aí vai depender aí do seu gosto. Eu não vou colocar sal, que eu já provei aqui. E para mim está um sabor muito bom. Olha só gente, como está bem bonito esse salpicão bem colorido. Agora eu vou colocar aqui batata palha. Normalmente essa batata palha aqui por cima eu deixo para colocar na hora de servir. Gente, prontinho aqui. Coloquei aqui tomatinhos e azeitona. E uma folhinha de coentro para decorar. E olha só como que ficou lindo. Digno mesmo de uma ceia de Natal, não é mesmo? Agora vou pegar aqui um pouquinho para vocês ficarem com vontade enquanto você não faz aí na sua casa. Olha só isso, gente. Que delícia. Bem colorido e bem suculento esse salpicão. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostarem já curtam e compartilhem o vídeo. Um grande abraço. Fiquem com Deus e até mais.